Mais de 2.700 pessoas já perderam a vida em virtude do conflito entre Israel e terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Como vocês estão acompanhando o noticiário, essa guerra começou em virtude de ataques terroristas implementados e praticados pelo grupo terrorista Hamas, que fez uma verdadeira devastação em Tel Aviv. Tirou a vida de diversos jovens que estavam em uma festa, mais de 260 jovens que estavam nessa festa. Israel tem respondido a essas investidas terroristas de forma muito contundente. Também no meio de tudo isso existe a população inocente. Existem algumas pessoas que moram, são 2 milhões de habitantes na faixa de Gaza e essas pessoas estão no meio desses tiroteios. Muitos já perderam a vida. Só na Palestina foram 1.417, sendo que destes, 447 são crianças e 248 são mulheres. São 2.700 pessoas, tanto em Israel como na faixa de Gaza.